Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Tá começando agora mais um... Economia é tudo. Mauro, o Sistema S, o pessoal que tá acompanhando aí, você ouviu falar do SESC, do SENAI. Essas empresas, começam com S, são nove empresas, compõem o Sistema S, que são entidades patronais, né Mauro? E elas têm o SES, o SENAI, o SESC, que oferecem serviços para a população, algumas cobram, outras não. Então, o novo governo, na figura principalmente do ministro Paulo Guedes, ele compara com o caso do imposto sindical, que agora não é mais obrigatório, e fala que os empresários, ele chega na crise, os empresários também vão ter que pagar essa conta, não sei o quê, e vão mexer no Sistema S. Faz sentido? Não faz? Custos, benefícios? É, vamos discutir aqui, assim, nada de graça nesse mundo. O Sistema S traz um monte de benefício, tem muita gente que usa, muita gente que se beneficia disso, é educação de qualidade, cultura, lazer, esporte, mas isso não é de graça. Quem financia o Sistema S é dinheiro de imposto, mas não é o imposto que vai para o governo, cobra-se o imposto sobre folhas de pagamento, e esse dinheiro vai para essas entidades. O governo ali é mais exercer o seu vacanó de governo e conseguir impor a coisa, né? Impor o imposto, né? Tornar compulsório isso. Mas o dinheiro acaba indo para essas entidades que provém esses serviços públicos, esses serviços para a população. Mas como todo imposto, ele tem custo, então a gente pode falar, tem todos esses benefícios que o SESC, SENAI, SENAI, SENAI que trazem, mas tem que comparar com os custos também. Como todo imposto, não é só dinheiro que sai do nosso bolso, o imposto tem impacto nos incentivos. Causa distorções. Causa distorções, então no caso é imposto sobre folhas de pagamento, então ele está mexendo no mercado de trabalho. Tudo bem, a empresa que paga no fim das contas, ela pega um pedaço, a empresa que está dando dinheiro para o governo, o governo está direcionando para essas entidades, mas não é no fim das contas, tem efeito sobre o mercado e parte desse imposto é pago pelo trabalhador. Isso, porque esse dinheiro poderia ser usado em forma de salário, por exemplo. É, não só isso, né? O que acontece com o imposto? O imposto torna caro determinado tipo de atividade. Se você colocar um imposto sobre banana, por exemplo, e falar ao produtor, você tem que pagar o imposto agora, ele repassa parte desse imposto para o consumidor e torna a banana mais cara. Ali o que está acontecendo? Ele está encarecendo o trabalho. Encarecendo o trabalho, a demanda de trabalho das firmas. Cara, então a primeira coisa que acontece, você prejudica o emprego. Então quem está pagando por isso? Alguns trabalhadores que não conseguem emprego. Outra coisa que está acontecendo, como cai a demanda de trabalho, as firmas falam, não tem condição de pagar o meu salário que eu pagaria se o imposto fosse mais baixo. Então ela fala assim, bom, vou pagar um salário mais baixo. Então alguns trabalhadores que conseguem se manter ali por causa do imposto, eles acabam recebendo um salário mais baixo. Então eles acabam pagando por isso na forma de salário mais baixo. Então não é só o empregador que paga o imposto, mesmo que ele tenha que recolher o imposto. O trabalhador acaba pagando por isso também. Uma dúvida, né? O Brasil passa desde 2014, principalmente com uma crise fiscal muito séria. Teria de alguma forma o governo usar esse dinheiro, então, para bater dívida? Não necessariamente bater dívida, mas usar para serviços. É, isso. Eu acho que a questão que está aí é o seguinte, eles estão falando em reduzir a taxação sobre folha de pagamento. Justamente para dar uma animada no mercado de trabalho, aumentar a eficiência, esse tipo de coisa. O sistema S, como o dinheiro não está indo para o caixa do governo, é uma forma de reduzir esse imposto sem ter impacto fiscal muito forte. É diferente de um subsídio propriamente dito, por exemplo. É isso, porque ele não entra no caixa do governo. O governo não abre mão de uma receita. O governo estaria abrindo mão de uma receita. É, isso. Estaria abrindo mão de forçar o empresário a colaborar. Claro, claro. Então eu acho que o governo está enxergando isso como uma forma de reduzir imposto num espaço que ele não tem um impacto fiscal direto nas contas do governo. Mas vai ter impacto sobre as contas dessas entidades. Isso. Então elas provavelmente vão ter menos condições de oferecer esses serviços. E daí vai ter impacto em quem recebe e usa esses serviços. É, então acho que a questão é essa. Olha, esses serviços são ótimos. São vários lugares, tem muito benefício para a população. É muito melhor do que serviço público provido para o Estado. É, isso. Isso acho uma outra questão também. Será que se esse dinheiro fosse caísse na caixa do governo para fazer a mesma coisa, ele faria também? Não é muito eficiente o uso do dinheiro. Não é muito eficiente, é. Mas assim, é bom lembrar que isso tem custo. Não é custo que só o dinheiro de imposto está saindo do bolso, do bolso do empresário, do bolso do trabalhador. É impacto também no mercado. Então você tem, com mais imposto você tem menos geração de emprego e você também tem potencialmente salário mais baixo. Você tem que colocar esse custo na balança com o benefício de ter esses serviços e entender o que é melhor para a sociedade. E na discussão que está tendo agora no governo Bolsonaro de reduzir imposto sobre folha, esse é um jeito interessante de fazer porque ele não vai ter aquele impacto sobre as contas públicas. Num momento em que o Brasil não pode abrir mão de receita, né? Você aí, o que você acha? Tem que acabar com o Sistema S? Tem que mudar o Sistema S? Continuar como está? Deixa aqui embaixo sua opinião. Te convido, como sempre, a acessar porquê.com.br para rever esse e outros vídeos, outros conteúdos. Tem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, lá no YouTube. Tocino. Para não perder nada. Até a próxima, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.